Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Resumo Semanal. A tradicional Feira de São Martim, em Penafiel, está a decorrer até o dia 20 de novembro. Este é um certame que leva milhares de pessoas a visitar a cidade. O São Martim, como diz, tem uma tradição secular e a par da vertente religiosa, é o nosso padroeiro, da nossa cidade, da nossa paróquia de Penafiel, mas tem essa vertente muito forte e uma tradição muito antiga de ser a maior feira da nossa região. No passado sábado, cerca de 150 pessoas juntaram-se nas piscinas municipais de Passos de Ferreira para uma mega aula de hidroginástica solidária. Esta iniciativa decorre, no dia de hoje, em quase 80 países. É uma iniciativa que tem por objetivo a angreação de apoios para os mais carenciados. Nós, no caso particular de Passos de Ferreira, decidimos que o apoio iria para o Balcão Social da Câmara Municipal de Passos de Ferreira e, naturalmente, que nós, a Espaços e a Câmara Municipal, estamos muito satisfeitos. Em primeiro lugar, pela adesão que as inscrições votaram, a dito que atuaram depois de lançarmos esta ideia. E, para além disso, já pude confirmar que, para além dos participantes, vieram cá também muitos pacientes a entregar voluntariamente alguns bens alimentares que nós, naturalmente, agradecemos e estamos muito felizes e satisfeitos com o sucesso de esta iniciativa. O município de Paredes, em parceria com o Aces, assinalou o Dia Internacional da Diabetes com a apresentação do projeto Diabetes em Movimento. Já tínhamos começado, no mês passado, com esta iniciativa dos Diabetes em Movimento. Ainda não tínhamos feito a apresentação pública. Aproveitámos o facto de ser o Dia Internacional da Diabetes para fazer essa apresentação pública hoje. E, para nós, é muito importante que pessoas que estão identificadas tendo diabetes tipo 2, que são encaminhadas pelo médico e pelos enfermeiros do Aces, do Valde Souza, possam depois, com o técnico da Câmara Municipal, poder fazer, durante três dias por semana, educação física adequada à sua condição física. Pode ir até um total de 30 utentes. Neste momento já temos neste programa 22. E, portanto, as pessoas sentem-se motivadas. Além de conviverem, sentem que isso realmente lhes melhora a sua relação com esta doença, que todos nós sabemos, como dizia há pouco, que é uma doença silenciosa, que não causa dor. E, por isso, as pessoas tendem a subestimá-la. A Assembleia Penafidelense celebrou 150 anos de existência com a homenagem a alguns associados. Nós vemos com muitas dificuldades. Como disse, nós fazemos milagres aqui, porque uma casa com 150 associados, que parte deles até com dificuldades económicas, também não estão em dia, que não são escotas. As receitas extraordinárias não chegam para cobrir as despesas que temos dia a dia. Então, se não for a preciosa Câmara Municipal que nos auxilie e a cedência de espaços desta casa, a diferentes instituições e eventos que criámos ao longo do ano, era impossível continuar a exibir esta casa. Mas há força, desassociados à força das direções. E estou convencido que não desisteremos morrer esta casa. Parabéns de tudo, Penafidelense. Realizou-se esta semana o tradicional Magusto Sénior na Junta de Freguesia de Penafiel. O que é que está a achar? Muito bom. Muito divertido. É isto tudo nós precisamos. Para aliviar um bocado a nossa mente. Estou a gostar muito, já veio aqui aos poucos lá. Adoram. Eu a dar tudo que for brincadeira. Uma luz. Mano em mano, é a melhor. Não tem nada que saber. Em Lousada, a Câmara Municipal promoveu o realojamento na habitação social a 12 agregados familiares. Em Vila Real, realizou-se a 5ª Mostra de Floresta, uma iniciativa do município para celebrar as cores e os sabores da floresta. Já em Felgueiras, o Serviço Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor disponibilizou aos munícipes uma equipa para informar e aconselhar sobre os direitos do consumidor. Por fim, a Autarquia de Castelo de Paiva aprovou o orçamento para o próximo ano, que se traduz em cerca de 19 milhões de euros. Começou ontem em Espinho o Sol Verde Campeonato Nacional PGA. João Ramos ocupa o primeiro lugar, seguindo de Nathan Brader e Tomás Silva. Neste primeiro dia, o Top 5 fechou com Hugo Santos e Tiago Cruz. No final do dia de ontem, o feedback dado pelos participantes foi positivo. Para já o clima está ótimo. Não havia vento, estava calor. A organização também excelente, como sempre. O campo também está ótimo. Os gringos estão lá bem. Por isso, de uma maneira geral, está tudo impecável. O tempo teve bastante bom para a prática do golfe. O campo encontra-se em muito boas condições. O meu dia foi algo irregular. Fiz oito birdies e cometi alguns erros. Um buraco com um duplo e dois bogies. Mas, no final das contas, estou contente pelo resultado que fiz, que foi quatro a baixo. A marca de desporto Kelmo Portugal mudou de instalações para Alfena e a Fórum TV foi conhecer este novo espaço. Alfena foi uma solução que foi óbvia para nós, dadas as oportunidades que poderiam surgir no mercado aqui a nível do imobiliário, a nível de armazéns. Penso que conseguimos as medidas exatas, aquilo que estávamos à procura, com ainda uma melhor solução de expansão, caso seja necessário futuramente. Nós estávamos num espaço exíguo. Contudo, já era o segundo espaço desde que começamos nesta luta, mas com a Kelmo que representamos desde 2016, já estávamos num espaço muito exíguo. Eram 200 metros quadrados que já não dava para nos mexermos. Portanto, a nossa aposta é exatamente essa, na tentativa de servirmos ainda melhor os nossos clientes e, obviamente, arranjarmos mais clientes. São dois anos de crescimento aqui da marca. São dois anos de crescimento da marca, exatamente. Começamos em março de 2016 com a Kelmo e estamos aos poucos e poucos. Já a freguesia de Rebordosa, em Paredes, tem um novo espaço de lazer, o Neptuno. O que é que achas do Neptuno? Está muito atrativo, está muito bom. Coração, está muito original, acho que bastante. No passado fim de semana, a cervejaria de Fidelis celebrou o primeiro aniversário. Parabéns à Fidelis e a toda a gente que está por trás, que ajuda a construir e a divulgar toda esta situação. Uns parabéns à Fidelis, muito sucesso, o que eles merecem. Parabéns e que se mantenha aberto durante muito tempo, que enquanto se mantiveram bem cá, continuem a provar as cervejas, para ver se continuam iguais. Parabéns, Fidelis. Parabéns, Fidelis. O resumo semanal fica por aqui, continua a acompanhar-nos nas nossas várias plataformas, quer no Facebook, na Mel, no Youtube ou no nosso site. Não se esqueça que na quarta-feira é dia do programa na sua cidade, que irá conhecer melhor Paredes. Tenha um ótimo fim de semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho